Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Antônio Motiel, hoje nós vamos falar por que você deve ter um trading system. Para começar, trading system são ferramentas para operar sistematicamente o mercado financeiro. E são também conhecidos como setups, como vocês já escutaram falar, o setup desse, o setup daquilo, o setup daquilo lá. Eles são métodos, um trading system é um método não aleatório e repetitivo para você entrar e sair do mercado. As principais razões para que você tenha um trading system são para eliminar o componente da subjetividade inerente ao processo operacional e eliminar o componente emocional presente no momento de realizar uma operação no mercado financeiro. Tanto a subjetividade e o emocional, eles são fatores que influenciam negativamente no trading. Vamos lá. A subjetividade, por que ela é ruim? Porque você precisa ter um método, você precisa saber o que fazer, testado, comprovado, que você tenha visto no passado que funciona e que você tenha confiança para poder operar. Se você ver que o método funciona repetidamente e puxa, sempre que acontece o resultado é B, dá para ganhar dinheiro com isso de maneira consistente, você vai ter confiança. Então isso vai diminuir o impacto psicológico do trade, de você duvidar, de fazer aquele monte de erros psicológicos que o medo de perder traz. Então um trading system ou um setup comprovado vai ajudar você a eliminar esse componente de subjetividade e também o medo. Eu costumo dizer que quem não sabe para onde vai, não chega em lugar nenhum. É uma coisa muito comum quando eu pergunto para um traders vitoriosos, quando a gente pergunta qual é o teu setup, qual é o teu trading system, o cara em três segundos ele fala, ah não, eu faço isso, isso, aquilo. Agora quem não tem consistência, quando eu converso com traders que ainda estão no processo de aprendizado, estão construindo o seu pitch, e eu pergunto isso, a resposta é muito comum, puxa, peraí, deixa eu ver, acho que eu faço isso, eu faço aquilo, deixa eu abrir o gráfico para te mostrar. Quando eu falo isso eu já sei que a pessoa ainda está no processo de construção, de consistência, é para ele não ter um trading system que funcione. Então todos vocês têm que tentar a princípio e o mais cedo possível, o mais rápido possível, ter um setup que funcione, ter um setup que dê dinheiro, um trading system que funcione, porque sem isso vocês vão ficar dando um bom ponto de falar. Vocês não são analistas, isso daí é até motivo de um próximo vídeo nosso, porque trader não é analista, então assistam, vejam, logo mais deve entrar no canal. Mas o trade ele é mecânico e não subjetivo, o trade ele tem regras específicas. E aí eu já entro também no ponto, pô Montil, você fala de trading system, o que eu preciso para criar um trading system? Muito bem. Então quais são os passos e as perguntas que você tem que responder para criar o seu trading system? Qual ativo você vai operar? Futuro, Florex, criptomoeda, você precisa saber o ativo que você quer operar. A periodicidade, vou operar no gráfico de 1 minuto, 5 minutos, de 30 minutos, no diário, tá? Você tem que desenvolver o seu método baseado numa periodicidade específica. Definição de regras de entrada da operação. Por que você vai comprar, por que você vai vender? Definição das regras de saída da operação. Saída no stop ou saída no lucro. Então, puxa, então eu vou comprar aqui, exemplo, estou operando dólar futuro. Então, puxa, eu vou comprar quando acontece isso, com dois pontos de stop e dois pontos de limite. Você faz um teste no passado, faz o backtest e vê que funciona. Pronto. Você já tem o seu trading system. Tamanho do lote a ser operado. Quanto é que você vai operar? Então, você querer operar um lote maior do que o seu gerenciamento de risco e capital permitem. Não adianta você querer fazer uma coisa maior do que você aguenta. E aí trazer muita ansiedade, enfim, e até muitos problemas psicológicos por estar operando um lote muito grande. Realizar backtest, como eu já disse, e validar o percentual de acerto da sua estratégia. Quantas vezes em sequência essa estratégia ganha? Quantas vezes em sequência essa estratégia perde? Quantas operações você vai fazer no dia, na semana? Existem dias melhores na semana para operar? Eu conheço muitos trading systems. Por exemplo, operar bem de segunda e terça. Quarta, se colocar, só vai perder. E quinta e sexta operar bem. Alguns não operam bem de sexta, alguns não operam bem de segunda. Então, você tem que identificar que dias na semana o seu trading system ou o seu setup melhor se aplica. Depois, lembrando você que existem três tipos de mercado. Mercado de tendência, mercado de lateralização e mercado de volatilidade. Em qual delas o seu trading system se aplica? Por que não dá? Porque eles são três dias completamente diferentes. Então, um setup que funciona num dia não vai funcionar no outro. Então, é muito importante isso. Você tem que entender. Puxa, ele está em tendência. Muito bem. O seu trading system ou o seu setup funciona no sentido da tendência? Ele funciona em correções? Então, é isso que você tem que entender. E depois, você também tem que saber identificar bem o tipo de mercado ou o tipo de dia para poder implementar o seu setup. Porque não adianta você ter um setup que funciona muito bem em tendência, de entrar a favor da tendência, mas você não tem uma leitura de mercado suficiente para entender quando o mercado está em tendência ou quando ele está lateralizado. Então, você também tem que desenvolver essas técnicas, esses skills, como a gente fala em inglês. Tá bom? Então, pessoal, um passo fundamental para você que está no mercado financeiro, que está no mercado financeiro, em busca da consistência, é criar o seu trading system, o seu setup, a sua jogada. Muito importante. Setup, trading system, é algo muito pessoal. Não adianta você querer pegar no mercado alguma coisa. Ah, puxa, tem o setup do Paulinho que funcionou, vou usar. Não, cada trader tem um estilo. Cada trader tem uma periodicidade, teve um aprendizado, tem os seus psicológicos, os seus impactos. Tá bom? Então, não é para todo trader que todo setup vai funcionar. Isso é muito importante. Você pode, sim, ver outros setups para ter uma base para construir o seu, testar, implementar, mas você vai ter que desenvolver o seu trading system, o seu setup. Isso é uma tarefa de cada um de vocês. Isso é uma tarefa inerente de cada um. Por isso que nós, no nosso educacional, na escola de operadores, na AXA, a gente sempre conduz nos nossos cursos os traders para que eles achem e desenvolvam o seu próprio setup, porque não existe uma receita de bolo que funcione para todos. Tá bom? Isso é muito importante vocês terem em consideração. Então, vamos lá.